Fala pessoal, beleza? Aqui é o White, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E no vídeo de hoje, galera, vamos continuar falando sobre o próximo herói do Overwatch. Ontem eu fiz um vídeo falando pra vocês que o Jeff Kaplan fez um developer update, ele fez um vídeo no canal oficial da Blizzard, dizendo que o próximo herói já está pronto, que eles já estão jogando com esse novo herói e que eles estão fazendo os últimos testes e provavelmente já estão criando os cosméticos, as skins, os emotes, pra poder lançar o herói. Ele não deu uma data de lançamento, porém ele pode lançar a qualquer momento, pode lançar esse mês, pode lançar em fevereiro ou pode lançar em março, que é a data normal de ser lançado um herói, que é de 4 em 4 meses, o último foi em novembro, então pode chegar até março esse novo herói. E o que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo agora é o vazamento que aconteceu sobre o novo herói. Esse vazamento aconteceu no 4chan, um site que geralmente acontece vazamentos de Overwatch, a gente já trouxe aqui no canal outros vazamentos. Várias vezes já acertaram coisas que postaram aqui no 4chan, por exemplo, o curta animado da May, uma pessoa vazou aqui e era real, também vazaram eventos, já vazaram skins. Então por ser um vazamento, muitas vezes as pessoas acham que pode ser mentira, 100% de mentira. Mas como já acertaram várias vezes e já vazaram coisas importantes aqui, eu tô achando que pode sim ser real, mas como é um vazamento, também pode ser fake. Ele começa falando o seguinte, o post é anônimo, tá? Ele fala que é um designer visual da Blizzard e ele queria vazar um pouco de informações sobre o próximo herói. Ele confirma que o herói 27 é realmente o tanque que a gente vê no fundo da origem da Moira, daquela foto que eu já mostrei pra vocês várias vezes aqui em vários vídeos. Então eu vou botar de novo aí na tela pra vocês. Nessa reunião, ali atrás tem a foto desse tanque, desse herói bem robusto que parece ser um tanque, né? E que provavelmente está sendo criado pela Talon pra colocar um God Program nele. Ele comenta que o herói vai ser um homínico, não vai ser um humano e ele não vai se chamar Ares. Ele comenta que isso foi uma coincidência e realmente se tornou uma grande piada lá onde eles trabalham. E agora ele vai dizer o nome real do herói pra gente. Ele diz que o nome de trabalho é Xiotroid. Ele disse que ainda não descobriram um bom nome pra colocar no herói, mas assim que eles encontrarem o nome, ele vai atualizar o post. Agora nesse momento aqui ele começa a falar do herói, ele começa a vazar informações do herói. HP, armadura e ele vaza também todas as habilidades do herói. Então vamos lá. Ele disse que o herói vai ser um tanque que eles estão tentando fazer como âncora, como Orissa e Reinhardt. Vai ser um herói então mais parado, não vai ter tanta mobilidade assim. O herói vai ter uma barra de vida de 650. E desse 650, 400 é armadura. Então é bem forte. É uma armadura muito boa. A arma dele vai ser um pente de 50 tiros que se esgota em 4 segundos. Ele possui uma arma na mão esquerda similar aos fuzis da D.Va. Porém dão um dano significativamente menor. Dão 20 de danos por segundo a curta distância. A primeira habilidade do novo herói, ele vai ter um escudo de 1200 de HP. Ele é curvado, tornando apenas suas costas vulneráveis. Quando seu escudo está de pé, uma esfera alaranjada aparece nas suas costas, onde ele pode levar dano crítico. Headshots. É parecido com o Bastion quando ele está em forma de torreta. Atrás dele não tem uma parte que fica mais azul. Então, acho que vai ser basicamente isso. Outra habilidade que o herói vai ter é um dash. Ele acelera a uma velocidade similar à habilidade correr do Soldado 76. E ele pode ativar livremente durante sua habilidade. Porém não pode ativar o seu escudo enquanto está usando ela. E a outra habilidade que ele vai ter é uma habilidade realmente divertida. Que lhe permite criar um escudo secundário que cobre um aliado. Ele tira um pedaço da HP do seu shield para conceder esse escudo. Então, a segunda habilidade dele, você vai poder colocar um shield igualzinho, pelo que eu entendi, o que você tem. Bem curvado na frente. E só vai poder levar tiros pelas costas. E você vai perder um pouco do escudo do seu shield para poder aplicar em um aliado. Então, essas são as habilidades do novo herói que vazaram. Ele vai ser um tanque bem parado, bem âncora, que nem a Ouriça. Até que ele vai ter um dashzinho. Mas ele foi feito mesmo para proteger o time e não avançar tanto. O que você achou dessas habilidades? Você gostou do herói? Você não gostou? Você acha que é verdade? Você acha que é mentira? Bom, comenta tudo aí. Vamos discutir junto nos comentários, beleza? Se você for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera. Tô indo nessa. Fui!